Música Olá leitoras da Shape, meu nome é Elton Tadeu, sou maquiador e vou ensinar pra vocês hoje como fazer aquele look capa de revista pra você ir naquela festa, aquele glamour todo vamos usar um pouquinho de cor e fazer aquele olho sem medo e quero que vocês aí em casa sigam o passo a passo, você também vai conseguir a gente tá no blush mais rosadinho, que você pode passar antes ou depois mas eu já gosto de dar essa carinha de beleza aí nós vamos marcar as sobrancelhas bem de leve por conta dela ter os cabelos claros eu gosto de usar uma cor neutra pra dar uma leve marcadinha no côncavo que é meio que a gente já tem um limite onde a gente pode trabalhar com a cor que a gente vai vir pra não côncavo, mas agora usando o marrom ajuda da profundidade e ainda tá naquela coisa do limite que a gente tá construindo pra gente não ultrapassá-lo, sabe? agora eu vou usar um pouco de azul misturado com preto essa partezinha na pálpebra, você pode usar a cor que você preferir você pode até fazer mesmo um olho preto isso é um tipo de um delineador que eu passo é aquele delineador que parece uma sombra molhada que eu molho um pouquinho em água tem gente que gosta de fazer isso, pode fazer isso com lápis pode fazer isso com... tentar fazer isso com uma sombra que nem toda sombra pega na água só não dá pra fazer no delineador líquido aí eu misturo com um pouquinho de sombra preta e vou desenhando bem rente aqui aos cílios e aí eu vou subir um pouquinho desse preto pro côncavo fazendo um leve desenho como se fosse um C, assim arredondadinho você tem que tentar fazer o mais esfumado possível sem que ele fique muito marcado vem com um pouquinho mais de sombra preta só pra deixar esse meinho mais forte não subo esse escuro pra perto da sobrancelha deixo só esse cantinho pra quando você abrir os olhos os olhos estão com uma profundidade bacana mas ele não tá forte eu vou usar um delineador bem fininho preto mesmo se você tá começando a usá-lo o que eu sugiro é que você pode fazer ele com um lápis e aí depois que você fez com um lápis que é mais fácil de fazer um lápis bem apontadinho aí você passa um delineador líquido em cima ó, passei bastante rímel ou máscara uma leve corzinha sabe aquele efeito em casa que você passa o batom dá uma apertadinha e você passa um pouquinho o dedo é esse o efeito que a gente precisa pra esse make aqui